André, continuando falando sobre B3, você acha que justifica essa queda que ela teve esse ano com relação a essa perspectiva de uma possível nova bolsa, sendo que você trouxe até contemplando que há possibilidade de novos entrantes no mercado, porém não é um processo tão simples, não é algo do dia para a noite. Então justifica uma queda tão considerável no ativo como foi nesse ano? Lembrando que o ativo até que nós, como Sardivest, também gostamos, nós temos recomendação. Então a gente acha que foi muito agressiva essa queda, não justificando uma possível entrada de um novo entrante no mercado. Mas eu gostaria de ouvir de você o que você acha sobre essa queda a referência desse ano. Eu enxergo essa grande queda associado a uma visão eufórica, eu não tenho outra palavra para definir, uma visão eufórica sobre a potencialidade do mercado financeiro brasileiro. Então eu quero chamar a atenção o seguinte, nos últimos anos, nos últimos poucos anos, e isso se acentuou em 2020, a gente tem visto um enorme desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro, tanto no lado do aumento de investidores, então nós estamos vendo aí aumento expressivo no número de investidores, pessoas físicas, quer dizer, estamos aproximando aí rapidamente dos 4 milhões e por aí vai, mas um aumento que, ao menos na minha visão, foi proporcionalmente maior no lado ofertante, não no lado demandante. Então, assim, um grande surgimento de prestadores de serviço, um grande surgimento de bancos digitais, de corretoras, de agentes autônomos virando corretoras, novas aberturas de capital, até analistas, né? Eu me incluo nisso, né? Quer dizer, hoje a gente tem a sensação, assim, de que você sai na rua, você tropeça em algum analista, em algum lugar, né? Lembrando em conta, assim, que nós dois estamos nesse barco e isso não existia há algum tempo. A análise independente como serviço para o investidor é uma coisa relativamente recente. Então, assim, isso tudo eu vejo como uma certa euforia, né? Veja que eu estou sendo extremamente cuidadoso, talvez para não usar a palavra bolha, mas às vezes eu confesso que ela passa pela minha cabeça, né? Então, assim, muita gente no mercado financeiro e fora dele, talvez tenha enxergado a potencialidade do mercado brasileiro como muito maior do que ela realmente é. Que há um grande potencial no mercado brasileiro, não se discute, tá? Nós deveríamos, sim, já ter mais de mil empresas listadas na Bolsa como a maior parte dos países que têm economia relevante em um mercado de capital, de capitais relevante. Mas ainda não chegamos nesse ponto, quer dizer, o nosso mercado ainda é um mercado que tem limites. E os agentes econômicos que talvez deram essa, vamos dizer assim, essa marretada nas ações da B3, talvez, talvez, obviamente eu estou conjecturando, né? Porque aqui estamos falando de fatores quali, não quante, que é minha área de expertise, vamos dizer assim, né? Talvez essas pessoas tenham enxergado o mercado com um otimismo um pouco exagerado ao ponto de acharem que o mercado brasileiro se tornaria vulnerável, ou se tornará, pode acontecer, a gente não pode descargar essa possibilidade, a entrada de uma nova bolsa de valores, tá? Quer dizer, então, eu enxergo da seguinte forma, o que motivou isso foi uma percepção de que a B3 pode ter uma perda de mercado por conta de novos entrantes. Os números, os fundamentos, definitivamente, não justificam isso, tá? Quer dizer, tem, existe aumento de volume, é, é, volume médio negociado de títulos, existe aumento de receita, né? Se a gente for comparar terceiro TRI com terceiro TRI, nós temos uma mínima queda de receita de um ano para o outro, mas existe explicação para isso, tá? E, inclusive, assim, o que mais justificou, no caso nosso, da carteira de investidor, né, de colocar essa ação na nossa carteira quality, que a gente tem uma das nossas carteiras, é o fato de que é uma empresa, assim, extremamente estável e que vem mantendo resultados positivos, lucros, nos últimos 10 anos. Aí eu sei que alguns podem falar assim, puxa, mas a B3 não existe há 10 anos, né? Ela foi formada em 2017, mas se a gente pegar as antecessoras dela, que tinham capital aberto e ver nos últimos 10 anos, elas vêm consistentemente entregando lucro, quer dizer, estão com múltiplos baixos, tá? Então, isso é uma coisa interessante. Estão pagando dividendos, tá? Então, assim, do ponto de vista dos fundamentos, propriamente, a gente não enxerga o que possa ter justificado isso, tá? Na nossa visão, isso é uma, talvez seja muito mais uma percepção sobre perspectivas futuras, das quais eu particularmente não estou muito convicto.